Mais cedo, a Lucimeire Ramalho esteve em um dos locais castigados pela chuva, que fica no bairro Taquarau, em Campinas. Lucimeire, a gente conversou, inclusive você estava lá no Bora São Paulo, e o cenário era impressionante. Conta pra gente um pouquinho do que você viu. Exatamente isso, viu, Gustavo. Um cenário impressionante, assim que nós chegamos ali, também para os moradores. Os moradores que ontem, na hora da chuva, ficaram sem energia, justamente por causa de uma árvore de grande porte, que acabou caindo ali em cima da fiação. Os moradores ficaram sem energia, já estava bastante escuro. Então, hoje pela manhã, também, o pessoal que mora ali na rua, ali do Carpino, no bairro Taquarau, hoje de manhã que eles conseguiram ver os estragos. No início da rua, já uma cratera, porque havia ali uma obra de canalização da rede de gás. Então, o buraco ainda estava aberto e a enxurrada que desceu ali, né, Gustavo, acabou entrando nesse buraco e saiu levantando ali o asfalto, praticamente pela rua inteira. E depois, as árvores que caíram, né, muitas árvores na praça que fica ali na parte da frente, justamente dessa rua, e também outras árvores que caíram no final da rua, travando ali a passagem dos veículos, né. Logo pela manhã, o pessoal da Secretaria de Obras já estava por ali também, para fazer a retirada, né, dessas placas de asfalto que ficaram ali na rua, e também para fazer a retirada dessas árvores. Nós conversamos com um morador que perdeu praticamente tudo, porque a água na casa dele entrou ali numa altura de 1,20m, ele não teve como salvar nada, porque foi muito rápido. E um outro morador que a água também entrou, tomou conta da piscina, ele estava lá esperando para saber como que começaria a limpeza desse espaço, né, Gustavo. E para cima do bairro ali também, na Vila Nogueira, muitas árvores caídas, aonde você passava ali em algum ponto, tinha uma árvore caída. Segundo a Prefeitura, foram mais de 100 árvores, né, e esse local ali, região leste e parte da região norte da cidade de Campinas, foram 92 milímetros de chuva em uma hora. Então é muita água para pouco tempo, e causou esse estrago todo nesse pedaço do bairro, e em outras áreas também. No restante da cidade, eles colocaram aí cerca de 77 milímetros de chuva. Então, muita água que causou estragos na cidade. E essa chuva que começou ontem, no fim do dia, né, Gustavo? A gente tem várias imagens aí, por exemplo, do bairro Gramado, que transformou em praticamente um rio o espaço ali. Restaurantes foram tomados, carros que estavam por ali também ficaram boiando, porque foi muita água que desceu nesse espaço. As pessoas que estavam em pontos de ônibus acabaram subindo em bancos ali, para poder se proteger um pouquinho. O Laurão também, na hora de Princesa do Oeste e Norte e Sul, se transformou em uma piscina. Muita água naquele espaço. Rua Delfino Sintra, e também na região central ali, Barão de Jaguara, também na Vila Itapura. Muita água, são espaços mais baixos, e a água acaba descendo para esses pontos. A Avenida Brasil também teve o registro aí, foi uma situação bem complicada. E ainda, Orozimbo Maia, com o córrego enchendo, tem até uma imagem, viu, Gustavo, que mostra ali o córrego enchendo aos poucos, né? A gente vê que a água vai chegando e não tem jeito. Assim que atinge o limite, ali, essa água vai sair e acaba atingindo todos os comércios ali daqueles pontos. E Princesa do Oeste, que é um lugar que choveu um pouco mais, a gente sempre relata ali as enchentes, também sofreu com tanta água que caiu na cidade nesta terça-feira. E agora o pessoal trabalhando aí para recompor a cidade. Gustavo, volto com você. É isso, Lucimeire, vamos acompanhar então esse trabalho. E claro, já sabendo que risco de chuva ainda há, obrigado pelas informações.